Música 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 Oi pessoal, aqui é o Martinez para mais um vídeo E bem pessoal O que é isto? Ah ok, já fiz merda A começar o vídeo logo bem Já fiz bosta mesmo da grande Portanto, não me liguem Não liguem o que o Martinez anda a fazer Portanto Basicamente já atingi o nível A seguir, ok, nível 23 se não estou em erro Portanto, este vai ser Então o último vídeo de League of Legends Espero eu que seja para ganhar neste último vídeo Portanto, antes de mais No final do vídeo Depois irei iniciar qual vai ser a próxima série Já tenho a próxima série definida Ou seja, as duas próximas porque Rocket League Também vai acabar Então basicamente É dar tudo planeado, ok O que é isso? Não deixe a sua fé É a sua fé Vigila, o que é isso? Não deixe a sua fé Vá para trás. Anda para trás, Matênix. Não vou para trás, eu tenho uma tênis. Bem vamos ver se a gente consegue ganhar isto antes de mais. Eu vou te mostrar o que é importante ganhar isto. Bem, o first blood é nosso, nada de bem. O first blood é nosso, não vale. Isso aqui tem cuidado com cuidado aqui, porque estas aqui em uma transversal um bocadinho manhosa. Bem, esse menino foi para a base. Ai, tenho que ir à base. Tem que ir à base, não há outra hipótese, tem que ir mesmo à base. Não há outra hipótese pessoal, eu não tenho mana. Não tenho mana agora, só uma. Não vale a pena, eu vou à base. O que é que eu posso comprar também para lá? Não comprou umas é isto. Um inimigo foi escravo. Um inimigo foi escravo. O 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 inimigo foi escravo. Tão um inimigo foi escravo. Apenas por um inimigo foi escravo. O inimigo foi escravo. O que é isso? Estou muito puxado Estou muito puxado Angra, dê motivação sem o objetivo A bomba do hoje Está a nível 6 Eu preciso pôr aqui uma lampadazinha Não estou com medo Mete aqui a lampadazinha Mas acho que é meu medo Descubre isso Há muita requesting E para o tower Ulti Nice Não faça o seu plano Podemos me ajudar ai. Podemos me ajudar a Garcia. Está naquela. Um mestre principal é um eterno. Vamos lá Martins. Vamos lá. Como é que isso está ai? Vou trabalhar mais ou menos. Já está a nível 7 o gajo. Opa. Preciso ter cuidado com isto gajo. Opa. Para poder nos pontos, sem alguém. Um inimigo foi morto. E você, incluindo o que vai ser morto? O que vai ser morto? O que vai ser morto? WTF? O que vai ser morto? Se encerra o que vai ser morto? O que vai ser morto? O que vai ser morto? Vão ser morto. Vão ser morto. Eu tenho que ser atacado para a taba já, Fonix. Os gajos no bot têm que começar a trabalhar. O que é que ela merda? Um submarino ali todo malhado. E você, incluindo o que você viveu. A destruição. A destruição. Um inimigo foi destruído. A destruição. A destruição. A destruição. O que foi derrubado? Eu vou te mostrar o caminho Um ma... Fã, não sei tão bem fudido com isso A dúvida é o maior inimigo O que foi derrubado? Isso é sério? Isso é sério O que foi derrubado? Eu não estou caindo Mas eu não posso acertar Eu estou acertando Merda, devia ter posto uma lampada ali no calaço. O que é isso? Vai, Mateus, come on! Você põe no ecalando! Foda-se! Foda-se! Foda-se, mata! Ah, já foste! Foda-se! 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 O que é isso? 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 Tens, calma Merda, já fui Tens, calma Tens 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 Seja Tens ... ... ver... tu e e tu e e rapazi Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.